E ae, DJ Jodineu O Itália Mandelão Não faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso, carozinho Vou colocando, vou colocando, vou colocando, de lá pra furar ano Vou colocando, vou colocando Vou colocando, vou colocando, vou colocando O meu pau não é só seu, calma, calma Isabela É que eu tô tipo cachorro rodeado de cadela O meu pau não é só seu, calma, calma Isabela É que eu tô tipo cachorro rodeado de cadela O meu pau não é só seu, calma, calma Isabela O meu pau não é só seu, calma, calma Isabela É que eu tô aqui pro cachorro rodeado de cadela O meu pau não é só seu, calma calma Isabela É que eu tô tipo cachorro rodeado de escadela O meu pau não é só seu, calma calma Isabela É que eu tô tipo cachorro rodeado de escadela Vou colocando, vou colocando, vou colocando e lá bafurando Vou colocar, vou colocar, vou colocar dela pra fureando O meu pau não é só seu, vou colocar dela pra fureando Calma, calma Isabela, é que eu tô de pão cachorro rodeado de cadela Vou te pegar a vodka com a bucita, vou desbloodir teu cozinho Vou te pegar a vodka com a bucita, vou desbloodir teu negócio cozinho Vou te pegar a vodka com a bucita, vou desbloodir teu negócio cozinho O Itália modelão, faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso, tá novinho E aí, DJ Godinei Original